Olha, esta pandemia, que já dura nove meses, fez com que as empresas repensassem as estratégias, as operações, perceberem a importância de uma cultura fortalecida. Portanto, é necessário que haja estratégias e colaborações para integrar, criar um vínculo entre o funcionário e a empresa. Olha só. A gente sabe que o mundo pandêmico forçou as empresas a repensarem suas estratégias, repensarem toda a sua operação. E, fundamentalmente, não dá para a gente esquecer da cultura. A gente precisa também pensar na cultura da empresa, já que cenários como esses trazem para as pessoas uma necessidade de segurança psicológica, da empresa dizer aquele tamo junto, da empresa criar as condições necessárias para as pessoas performarem mais, independente dos desafios. Eu sempre falo que, na verdade, as pessoas não têm que ser boas, não têm que trabalhar e estar engajadas, mesmo que tenham desafios, mas, principalmente, porque há desafios, porque existem desafios. Então, como criar esse cenário de engajamento, esse cenário que empodera as pessoas para que elas se sintam parte daquele todo? Você precisa ter estratégias que unam as pessoas, que integrem as pessoas à estratégia global da empresa. Então, pensar em práticas colaborativas, como aquilo que a gente fez dentro da Verity. A gente formou um projeto chamado Guardiões Culturais, que fazem parte do nosso Centro de Excelência Cultural. É um núcleo de pessoas que trabalham na empresa, em quaisquer áreas que atuem, e que se voluntariaram para ajudar a manter os nossos princípios, nossos valores corporativos ainda mais vivos, ainda mais sólidos, não somente nesse momento de pandemia, mas que isso se torne perpétuo, independente da realidade e da era que nós estivermos. Mas é a cultura construída por eles, afinal de contas, a cultura é a materialização de valores, princípios, crenças compartilhadas entre as pessoas. Então, esses Guardiões criam ações, eles têm poder, eles têm voz, eles discutem estratégia com a gente, e criam ações para, principalmente, garantir que os nossos valores sejam praticados. Então, utilize da colaboração e a corresponsabilidade para construir uma cultura cada vez mais forte. Legenda Adriana Zanotto